Galera, antes de começar o vídeo, gostaria que vocês conhecessem a loja do meu parceiro e no patrocinador do canal, o Bruno, que a loja dele chama Fight Games. Ele vem patrocinando o canal e me deu duas blusas aí, essa daqui do Mafia 3 e essa daqui do GTA V, muito top, Fight Games. Vou deixar o número na descrição do parceiro aí e passem lá na loja dele depois do vídeo aí, entre em contato com ele, que tem muitos jogos baratos, consoles, acessórios. E é isso aí, tamo junto! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer de volta aí o vídeo que vocês vêm pedindo muito, que é de temas hoje, o meu tema hoje é espetacular, galera. E antes de começar o vídeo, galera, já vou deixar bem claro que essa lista aí não é dos melhores jogos que eu fiz pra vocês, e sim da lista que eu achei dos melhores jogos de anime, beleza? Então se tiver faltando algum, se tiver faltando aí que vocês acham que é melhor que o outro, já deixa no comentário aí pra eu fazer a parte 2, ok? Antes de começar o vídeo, galera, deixa seu like, já se inscreve no canal aí, ativa o sino aí, se você não ativou o sino ainda, é importante que você ative para receber as notificações do vídeo. Muito importante mesmo você compartilhar isso com seus amigos, que todo mundo gosta de anime, tem um anime favorito ali, que um gosta, o outro não gosta. Então é isso aí, então vamos, bora pro vídeo! Primeiro aí, galera, da minha lista aí, que não pode faltar de jeito nenhum, que todo mundo é fã praticamente, o mundo inteiro é fã, é de Dragon Ball, véi, que pra mim os melhores Dragon Ball assim foi no Play 2, que mais marcaram pra mim, que primeiro foi o Budokai 3, que foi o primeiro que eu joguei de Play 2, depois o Tenkash, depois o Tenkash 2, o Tenkash 3, galera, foi o que mais marcou pra mim no PS2, que isso, esse revolucionou. E depois veio o Xenoverse 1 e o Xenoverse 2. Eu não cheguei a jogar o Xenoverse 2 que lançou ano passado, mas está espetacular também a história e tal, que eu fiquei sabendo, o feedback dele está muito top, mas o Xenoverse 1, a jogabilidade, foi a melhor que eu vi até agora. Mas o Xenoverse 2 eu acho que vai ser muito mais foda, véi. E o feedback tá sendo isso, que tá muito melhor do que o 1. Mas vou tentar comprar aí pra mostrar pra vocês, e pretendo fazer umas gameplay aí também, ok? E o segundo aí da minha lista é os Cavaleiros do Zodíaco, que o primeiro que eu achei muito top, assim, que eu não cheguei a jogar foi o Bravos Soldados, que eu, na época, tava doido pra comprar, que eu não tinha o PS3, que lançou exclusivamente para o PS3 mesmo, mas eu tava doido pra jogar e eu tinha o Xbox 360, e como é que eu jogo? Mas eu comprei o PS4 e lançou aí o Cavaleiros do Zodíaco, a uma dos soldados que peguei ele recentemente, e tô gostando demais, e sem comentários, véi. Lógico que eles poderiam caprichar mais, na minha opinião, galera, não sei a de vocês, eles poderiam caprichar mais na jogabilidade, história, movimentação dos personagens, mas se você não jogou ainda, recomendo você comprar, se você tem o PS3 e o PS4 que foi lançado para essas duas plataformas, que recomendo demais, então corre, compra, porque esse é um dos melhores de animes também. O terceiro aí é o Naruto, que vem mostrando cada dia mais, vem conquistando a galera aí nos jogos de Naruto, véi, que vou falar com você, tá ficando cada vez mais espetacular, que no Play 2 aí, começou com o Play 2, e no Xbox 360 e Play 3, o Storm 3, que eu não cheguei a jogar os anteriores, mas Storm 3, pra mim, ficou espetacular, apesar que é legendado, isso, legendado, e eu cheguei a jogar e fazer final mesmo, foi no Storm 4, que, meu Deus do céu, véi, se você não jogou ainda, recomendo você jogar, que, que é isso, véi, pra mim tá melhor que o anime, véi, na minha opinião, porque eu não sou chegado muito no anime do Naruto, mas depois que eu joguei o jogo do Naruto, e finalizei ele, eu fiquei com muita vontade de saber mais sobre a história, saber mais do anime, se você não gosta muito do Naruto, galera, de anime, eu recomendo que você jogue o jogo, aí você vai ver o que é o Naruto mesmo, e, é, está dubladão mesmo, se você tem um PS4, e, acho que, é, realmente, não foi lançado para o, para o Xbox One, e, que eu saiba, foi só lançado para o PS4, se, qualquer coisa, se eu tiver errado, me corrijam, mas, é, se você tem o PS4, e não tem o Naruto Storm 4 ainda, recomendo você comprar, e, já pegue, é, logo, a DLC com o Boruto, que é o filho do Naruto, aí, que, meu Deus do céu, que jogo, véi, que jogo, que dublagem, e que combate, que isso, que história, que história, é, sem comentário. O outro, aí, é Yu-Gi-Oh!, que começou a fazer sucesso, foi no, é, Ford Memories, que foi lançado para a PS1, eu não joguei ele mais, eu tentei jogar, né, para falar a verdade, eu tentei jogar, mas, realmente, eu não gostei, não entendia nada desse jogo, muita gente entendia, não sei como, porque só tinha as numerações de ataque e defesa, mas, esse jogo explodiu de sucesso, na época dos amantes, que tinha Play 1, e eu mesmo não tinha, eu tinha um Dreamcast, na época, e, é, realmente, eu não pude jogar, e, sei lá, eu comecei a jogar no Play 1, do amigo meu, mas, eu não cheguei a gostar, mas, o que eu gostei mesmo, foi que lançou para Android, e iOS, que, para mim, meu Deus do céu, aí, sim, foi o Yu-Gi-Oh!, para mim, que foi o Duel Links, que fiz um vídeo aí, recomendo, é, vocês clicarem aí, para ver eu jogando aí, um pouquinho, que, foi no começo aí, do jogando, agora, eu estou no nível, é, 16, quase 16 aí, e, o jogo, vem me surpreendendo mesmo, nossa, é muito bom mesmo, simples de jogar, fácil, tudo explicado, legenda, você pode escolher a legenda aí, do seu país, o que você quer, se você quer, é, só inglês, se você quer, só espanhol, se você quer, só português, véi, está muito fácil de jogar, te explica tudo, é muito bom, tem animação, na hora que você, vai duelar com as pessoas, é, um monstro, véi, cada monstro, do personagem, faz animação própria, igual do, do Yu-Gi, véi, na hora que vai chamar o Mago Negro, já faz aquela animação, do Kaiba, do Dragão Branco de Olhos Azuis, simplesmente genial, véi, genial, agora eu fico pensando, imagina esse jogo lançasse para PS4, véi, com, com realidade virtual, você vendo, aqueles monstros saindo da tela, você vendo aquilo ali, é, ao seu redor, atacando, ia ser muito espetacular, então, Konami, aí, ó, vamos fazer aí, para a versão PS4, aí, ó, vamos fazer com, com a realidade virtual, ou até não, né, pelo menos para PS4, com a nova geração, aí, todo mundo está doido para ver, agora, esse daqui, talvez muitos não conhecem, que, é, um jogo de luta espetacular, foi muito bem feito, que é o, o Jot Star Victory, véi, esse jogo misturou aqui, Dragon Ball, Naruto, é, One Piece, é, nossa, é muito desenho, véi, é Bleach, que isso, véi, se você não jogou, eu não tenho ele completo, mas eu joguei a demo, que jogo espetacular, teve uma época aí, que lançou para PS, bem barato, eu dei mole, não peguei, então, se você tiver oportunidade, de pegar esse jogo, véi, pegue, porque, esse jogo aqui, tá, incrível, tem um Naruto também, Cavaleiro Zodíaco, tem todo mundo aqui, que isso, todos, nossa, os personagens principais, animos, estão todos aqui, imagina você lutar, pegar o Goku, lutar com o Naruto, pegar o, o cara do Yampis, que é o seu nome, e, e, e lutar com o Freeza, que isso, véi, é simplesmente genial, um jogo de luta, é incrível, o sistema de combate dele, magia, história, é simplesmente sensacional, então, se você não tem, eu também tenho que pegar esse jogo completo, e pegue, se você tiver essa oportunidade, E o jogo extra, que não podia faltar, é Pokémon GO, que ano passado, ganhou vários prêmios, sobre, é, melhor jogo mobile, nossa, é simplesmente incrível, eu joguei ele, por muito tempo, é, fui até banido, uma vez, tal, continuei, mas depois desanimei, e todo mundo já jogou, quem nunca jogou, Pokémon GO, então é isso, se o seu jogo favorito, de anime, não está nessa lista, comente aí embaixo, deixa nos comentários, para fazermos a parte 2 aí, e, compartilhe com seus amigos, para que o feedback, esteja muito positivo, nesse vídeo, e que as views, explodam nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, e fui!